Fala bisunhada, beleza? Olha aqui de novo, né? Dessa vez vou falar rapidinho aqui sobre Polícia Técnica, né? DPT, Departamento de Polícia Técnica, em especial aqui da Bahia, né? Como é aí que você faz pra entrar, pra ser perito, quais as carreiras existentes lá, né? Não vou falar todas as carreiras, mas vou falar aí das carreiras principais, digamos assim, né? As principais que eu digo, é as mais cobiçadas aí, tá certo? Mas antes, clique no gostei que é necessário, se inscreva no canal, nesse botãozão vermelho aqui embaixo É de graça, não chega boleto, né? E me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19 Lá você pode bater um papo comigo e tirar dúvidas aí, né? Sobre atividade policial, sobre concursos da carreira policial, tá certo? Um monte de gente foi lá no meu Instagram e falou Luciano, comente aí sobre Bruno Galhaço, né? Acho que o nome é esse, Bruno Galhaço Rapaz, quer ter, né? Você quer ter inimigos? Exponha a sua opinião pessoal Não vou comentar aqui, né? Pra depois ver um monte de gente aí me xingando e tal Uma coisa, eu digo, né? Querem cobrar o tratamento de uma polícia aí de primeiro mundo, né? Para um povo, para um país que o povo tem uma cultura de países da África, né? Países aí em constante guerra civil Eu digo outra coisa também, aqui na Bahia vem policiais aí, né? De todos os estados pra fazer cursos aí, né? Pra contenção do povo aí em grandes eventos Inclusive até policiais aí de outros países, né? Então, falar de Bahia, né? É falar da polícia mais preparada no mundo pra esse tipo de evento Vou repetir, a polícia mais preparada no mundo pra esse tipo de evento Mas bora lá pro DPT Antigamente eu achava que ser perito é apenas mexer em cadáver, né? Cometeu, tem um crime ali A polícia militar faz o isolamento da área A polícia civil chega, né? Pra fazer o levantamento cadavérico e as investigações ali ao redor E o DPT, né? A polícia técnica chega para recolher o corpo Eu imaginava que era somente isso, né? Porque moro no interior E infelizmente interior é basicamente isso Mas não se iludam com apenas isso, tá certo? O DPT, né? Departamento de Polícia Técnica Pelo menos as carreiras que eu conheço, né? As principais, né? A que tem a maior quantidade aí de servidores públicos É a carreira de perito técnico e perito criminalístico, né? O que é um perito técnico, Luciano? O perito técnico é aquele que vai a campo, né? É como se fosse aí o investigador de polícia civil, né? Como se fosse aí o escrivão de polícia civil Ganha a mesma coisa do que o investigador, Luciano? Praticamente a mesma coisa, né? Eles ganham um pouquinho a mais aí Porque recebem insalubridade, né? Coisa que a gente não recebe E o perito criminal, né? É como se fosse o chefe aí, né? Que vai gerir o departamento de polícia técnica, tá certo? É como se fosse o delegado, né? Que vai assinar os laudos, né? Porque ele vai ter uma formação específica Em determinada área Então, o perito técnico, por exemplo O concurso aí, né? É superior em qualquer área Para perito técnico Já para perito criminal Tem que ser superior naquelas áreas determinadas ali no edital, né? Por exemplo, superior em informática, né? TI, tecnologia da informação, salvo me engano Ele vai atuar basicamente, né? Nos crimes aí que envolvam computadores, informática, né? Acho que cibernético, salvo me engano A palavra é essa, né? Um perito contábil, né? Um formado aí em contabilidade Ele vai atuar nessa área aí financeira, né? Crimes financeiros e por aí vai Tem também um médico legista, né? O papiloscopista e tal Mas basicamente aí, pelo menos aqui na Bahia, né? Principalmente no interior Se resume em perito técnico e perito criminal, né? Como se fosse o técnico aí, o investigador e o escrivão de polícia E o criminal como se fosse o delegado, né? Que vai gerenciar tudo e assinar toda a documentação aí Então, mais uma vez, eu repito Não fique pensando que DPT, né? Só mexe com cadáver DPT também faz a perícia, né? Do material apreendido aí na cena do crime, né? Faz perícia aí, por exemplo É um veículo envolvido Vai fazer a perícia no veículo, né? Pra saber a procedência Se tem sinais de adulteração ou não Perícia em documentação Perícia em balística, né? No projétil aí, através das ranhuras Cada munição, cada projétil Ou projetil aí Ele deixa ranhuras, né? É como se fosse uma digital Então, cada um é diferente do outro Aí, através disso Dá pra saber aí de que arma, né? Veio esse projétil Ah, então quer dizer que tendo o projétil Vai saber as armas De qual arma foi Tem que ter arma também, né? Não existe um banco de dados com as ranhuras De todas as armas aí existentes, tá certo? Mas, eu posso lhe dizer uma coisa Que existem, né? Equipamentos modernos aí Coisa de filme mesmo Infelizmente, não há o investimento aí Do Estado, né? Essa é uma triste realidade aí Que a polícia vive, né? A polícia que mais tem investimento aí Estatal é a polícia militar, né? A polícia civil já é um pouco mais sucateada Mas o DPT é mais sucateada ainda Infelizmente, é uma triste realidade, né? Ver um departamento de polícia técnica aí Que é o que vai, né? Basicamente, elucidar o crime, né? É o que vai indicar o delegado aí A materialidade, né? Do crime Mas, infelizmente, a realidade aí Que o DPT vive É triste, né? Pelo menos no interior da Bahia Muito triste, tá certo? Então, só uma pincelada rápida aí, né? Quanto a polícia técnica Amanhã eu dou os créditos aí Do vídeo, né? Foram os três guerreiros aí Que me pediram pra comentar sobre isso Anotei Só que não tá aqui comigo Amanhã eu dou os créditos aí A eles, tá certo? Se assistiu esse vídeo até aqui Clique no gostei Que é necessário Se inscreva no canal Nesse botãozão vermelho aqui É de graça E me siga lá no Instagram Arroba Luciano Matos 19 Forte abraço Tamo junto, guerreiros